Então, pessoal, hoje a gente foi fazer um passeio com os elefantes. Era um passeio que a gente estava pensando em fazer desde que a gente chegou aqui na Tailândia, mas estava com dúvida, né? A gente não sabia se a gente queria e não queria, ao mesmo tempo, porque a gente ouviu falar que os elefantes eram maltratados. A gente não queria fazer o passeio que sobe no elefante, que caminha, né? Que ele caminha. A gente viu vários santuários, né? Aí começaram a falar pra gente que tinha os santuários, que eles tratavam bem, tinha os Elephant Cares, que eles pegavam os elefantes e cuidavam. Então, a gente resolveu apostar num desse e hoje a gente fez esse passeio. Mas a gente chegou lá e a gente não gostou. A gente chegou aqui no Elephant Care. Não era muito bem o que a gente esperava. O lugar meio estranho. Tem uma cerquinha prendendo os elefantes, é do lado da estrada. A gente está na dúvida se fica, se não fica. Não é o que a gente esperava, realmente. Não sei se eles estão livres, como é que é o esquema. Vamos dar uma olhada. Vamos ver, vamos ver. Não sei. Na hora a gente até pensou ir embora. Falou pro cara que a gente ia desistir, que não queria ficar, mas ali a Alice estava... Ficou triste e a gente fez por ela, na verdade. Mais por ela, mas... O que a gente não recomenda. Caraca, ele é forte. Gostei bem. Caraca, ele é bem grandinho, olha aí. Dá medo, dá medo. É gigante. Caraca, o bebê é um pouco maior que eu. Ele quer puxar a sua sacola, velho. Sim. A mãe liberou, né, pegar um docinho hoje. Mano, você está muito forte. Você está muito fechando. Ó, senhor. Sim, eu gostei bastante de ver um elefante. Só que eu fiquei com medo. Muito medo. Porque a coisa era gigante. Eu jurava na minha cabeça que ele ia ser menor. Tá, eu sei que é um elefante, a expectativa é que ele é grande. Mas eu, na minha cabeça, ele era menor. Pai do céu. Grande, né? Eu estava desesperada. E eu, caraca, ele andava assim, os passos dele. Cinco passos meus. Junto com a gente, né, ali andando. Sim, tem uma hora que a gente tinha uma decidida. Essa coisa vai desmolar, vai rolar um terremoto. Eu estava com muito medo. Você acabou com muito medo, mas a Alice está totalmente destemida. Alta é alta. A maior texia do mundo. A maior texia do mundo. A melhor texia do mundo. Eu bem, hein, carinha. Eu bem, hein. Como é que é a pele dele, Dari? É bem áspera, bem grossa. Grossa com estelão. É, é o seu duro, né? Está pegando tudo. Está vindo outra aí. Vamos lá, vamos para os cois. O cara está vindo grande aí atrás. Deixa ele começar a pegar a bolsa. Eu vou jogar. E a pauta? Eu quero o meu. Eu quero o meu pedido, né? Cadê a doente? Tem mais? Agora é contigo aí. Põe, grava. Ele está jogando o carro nele. E aí, Alice? Está curtindo? Mesmo assim não valeu a pena. Vocês falaram que não valeu a pena. Você achou que valeu? Valeu? Eu falo que valeu. Já valeu, meu amor. É gigante. Eu achei que era um pouco menor, mas eu... Eu acabei. Viu que ele está se coçando na árvore, filha? Olha, foi bem legal, só que tem aquele mais ali no meio, que o lugar que a gente foi parecia que eles não apertavam o elefante muito bem, né? Até porque eles não estão no habitat natural deles. É, e tipo, imagina se alguém pegasse você e trancasse num quarto... No teu quarto. No teu quarto. E daí, pra você tomar banho, eles te dão uma pia. Eles te dão uma pia, você te dão... É, mais ou menos essa relação que ela quer fazer. Porque o elefante é um animal grande e eles estavam dando banho. A piscininha dele era pequena. Ó, vai tomar um banho aí, Alice. E a gente também aprendeu a fazer comida para o elefante. Agora é a hora da comida do elefante. E olha, parece que ele está em dieta. É um pozinho. Uma ração. É uma ração. Umas bananinhas gostosinhas. Sarofa. Tem que ter essa pasta meio nojentinha, mas o elefante vai gostar, super. Você sabia que eu sei como que um elefante é menina e menina? É. Como? A menina não tem um horn. Agora a menina aqui, ó, tem uns dois horns. Bem, aqui, entendeu? Ele matou tudo. Ele matou em uma só. Então, é um sentimento complicado aqui. Eu não curti, não gostei. Falaram que cuidavam dos elefantes, mas a gente vê que eles estão presos. Estão fazendo as coisas que estão mandando. Não gostei. Não viria de novo. Me arrependo de ter dado dinheiro para eles. O lugar não era uma chácara, era um lugar ali que também não era muito grande. Que era do lado da rua, cheio de barulho, uma construção. Não era aquele lugar de beleza. Não foi um lugar que a gente curtiu muito. Eu recomendo aí. Mas assim, a gente aprendeu que não é legal aprender os animais e fazer os animais trabalharem por turismo, né? É, a Alice adorou, curtiu pra caramba, mas a gente ficou com aquela sensação... Até o Alex ficou com dó. Ele falou, eu perguntei pra ele na volta, se você pudesse voltar no tempo, você iria? Ele falou, não, mãe, eu fiquei com dó dos elefantes. Então é isso aí. A nossa dica é não faça. Não. Eu já gostei porque eu adorei muito o... Ah, o chateau. Isso, o chateau. É, aqui dentro da propriedade, né? Daqui do... Isso é... Do bom domínio onde a gente tá. Laguna. O Laguna. Ele leva pra gente pra praia. De graça pra praia. Pro mercado. Pro centrinho ali onde tem. Pra tudo. E pros outros hotéis aqui da... Da região. É bem legal, bem legal. Aqui é o Canal Village. É muito gostoso. Aqui é o centrinho, né? O centrinho. Ah, entre aspas, é uma metade de um centrinho, é um mini centrinho? Um centrinho. Tchau, 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 tchau. E aí, o que você tá comendo gostoso? A parte de dentro do coco, né? É tipo um vinho delicioso com outro gosto. Vida dura essa, hein? Hoje é domingo, né? Tem que relaxar um pouquinho, né? Hoje é domingo, perigachinha. Tem vários restaurantzinhos ali na beira da praia também, bem curtinhos, né? Que a noite ficam iluminados. É, tem um restaurante. É, tem um restaurante muito legal. Que era, gente, um balanço. Faz um balanço. Um balanço e uma bola. É uma bola e um fio. Olha, a gente pega a bola e entra... É muito legal. Eu pedi um prato de camarão, mas ele me trouxe aqui pra eu escolher o camarão. Não sei se é uma boa ideia, porque eu vou ver o bichinho vivo e depois no meu prato. Você viu eles? Eu quase desisti. Olha, ela tá pesando. Meu Deus! Se eu contar pra vocês que eu mandei o cara botar os bichos na água de novo, não deu certo. Não consegui. Eu pedi esse camarãozinho menorzinho mesmo, que já era. Não deu. Cara, ele pega... É pra gente economizar, tipo, sei lá, duas horas. Ele vem, ele pega todas as mercadorias que você pede online e entrega. Pães, ovos, frutas e tem mais aqui os vegetais, né? Guardando agora, mais frutas. Maçãs. Tem uma cenoura de sujinho. Maçã verde, maçã também, né? Cenoura também. Olha quanta cenoura aí, mãe! Bem mais barato que o mercado que ele aqui perto, ele entrega em casa. Por apenas... Por apenas... Tem 30 a base, então é que, né? 30 a base. Cara, eu acho que é um real e meio, tipo, por 50... 3 reais e 46. Cara, é tipo, é muito barato, cara. No Brasil, vamos ver o frete disso. 15 reais. Foi uma mão na roda, porque a gente perde muito tempo no mercado com duas crianças. É uma honra de voo. É muito difícil. 30 horas. Então tudo chegou, nós vamos conferir, vamos guardar na geladeira. E sabe o que foi meu favorito? As peanuts. Peanuts, no caso, como é que fala peanuts em português? Amendoim. Amendoim, sabe de que marca aqui é? Qual? Do Pelé. Super bom, super prático. Muito bom, beleza. Oi, Alex, a gente tá com o pelo super grande, né? Comprido. Ah, super grande nada. Bem curtinho. E a gente vai procurar um lugar aqui pra cortar o cabelo, sem referência nenhuma, né? Sem referência nenhuma. Cara, eu tô com medo. Vai que é o único jeito que ele sabe cortar um moicano, tá ligado? Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Papai, tava cabeludo, velho. Tá saindo muito cabelo lá? Não, 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 não. Uma outra coisa que a gente aprende a desapegar na viagem é o cabelo, né? Porque a gente tem que cortar, não tem jeito. E são lugares que a gente não tem referência. Mas eles não tem problema, porque cresce. Muito mais fácil com o homem, né? É. Imagina o meu. O meu teu pode ficar comprido, né? Agora é a vez do Alex. E fica quietinho aí pra não dar bobeira, né? E vamos ver o que vai sair. Certo, vai dar bom isso? Cortei o meu, acho que tá ok. O Alex que não curtiu muito dele, tá meio brabo. Não quer nem gravar. Saiu, mas eu acho que o dele ficou bom. O cabelo cresce. Dá nada. Ficou ótimo. Não é pra falar de mim. Tá brabão, tá brabão. Mas ficou bom, ficou bom lá. Tá brabão. Amém. Amém. Tá lá, mamãe e papai? Preparadíssimos para... a maçã. A gente também vai fazer uma maçã de gênero. É, mas é a minha primeira vez, então, eu tô assustada. Ela tá com medo de uma massagem. O papai está quase dormindo. E a mamãe também, e a Alice está imaginando o ar dele. Gostoso, mãe. Uhum, bom, né? Gostoso, Alice. Mãe, mas com você é a minha primeira vez, eu tô adorando. E aí, Alice, como é que foi a sua primeira massagem? Muito boa. Gostou? Quer fazer de novo. Quer fazer de novo? Não tava querendo antes, né? É, mas agora eu gosto. Eu quero de novo. É baratinho. É aqui na beira da praia. Isso é uma coisa que a gente podia fazer de novo, né? Podia. Podia ficar aqui um pouquinho mais. Um ano, dois anos. Mas nada de má, nada de agéria. Então, eu vou cortar esse e a gente vai falar de pipi. Tá. Eu vou cortar esse e a gente vai ficar aqui. Tá. Tchau. 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 Obrigado.